Eu quero dizer mulher, no momento de insatisfação o inimigo ele vai fazer você questionar quem você é, questionar a sua identidade Antes de eu vir pra cá, nessa última semana, eu vivi uma injustiça muito grande E eu só pensava assim, uma amiga falou assim pra mim, imagina te enganar é muito fácil Nossa, aquilo doeu no meu coração Ela falou assim, você é muito inocente E aquilo doeu no meu coração E eu vivi exatamente o que eu estou te pregando agora Naquele momento, o inimigo começou a trazer no meu coração assim, viu? Você não prestou atenção, viu? Você foi boba, viu? Você foi inocente Isso que você está vivendo é culpa sua E aquilo começou a vir como setas no meu coração Porque quando você está em um momento de injustiça, de insatisfação Que as coisas não estão bem O inimigo ele vai dizer, você não é filha de Deus Você não merece viver as vitórias Você está vivendo isso porque você merece Porque você é culpada E o inimigo ele vai colocando acusação sobre você Mas eu quero declarar hoje Nada altera a tua identidade Nada altera a tua filiação Nada altera o agir de Deus E eu creio Assim como eu creio pra sua vida Que esse lugar de justiça Ainda vai ter justiça pra jorrar Justiça pra ser abundante Na tua vida e na vida dos outros O lugar de insatisfação Ainda vai ser lugar de testemunho Não deixe o inimigo brincar com as tuas emoções Não deixe o inimigo brincar com a tua mente Nós vivemos um tempo que o inimigo ele está brincando com a nossa cabeça Ele está jogando setas na sua mente Dizendo que você é aquilo que Deus não disse que você é E uma das coisas que o inimigo disse é Transforma essa pedra em pão Sabe o que o inimigo estava dizendo pra Jesus Transforma aquilo que é eterno, durável Uma pedra em pão Em algo que acaba Algo momentâneo Algo passageiro E Deus está dizendo pra mim e pra você Não sacrifique a tua aliança com Deus Por aquilo que é passageiro Não sacrifique o teu relacionamento com Deus Com aquilo que é momentâneo Não sacrifique aquilo que tem valores eternos No altar do imediatismo Porque eu quero resolver agora Então eu vou fazer do meu jeito Deus está dizendo não é do teu jeito Não é na tua força Mas é pelo Espírito de Deus E essa família A Bíblia vai dizer que eles se movem pela sua vontade E no momento de insatisfação o que eles fazem? Deixam Belém e se movem para Moab Ele meleque o seu marido Pega a sua família E se movem para Moab Entenda uma coisa Cuidado pra você não se mover Num momento de insatisfação Para um lugar de morte Para um lugar de tragédia Deus está hoje Liberando livramentos aqui Deus está hoje Liberando escape pra tua vida Deus está dizendo Não se mova de maneira imediata Não seja impulsiva Que as vezes a gente quando vê já fez Não é assim? Mas o Senhor está dizendo Acalma Ouça a minha voz Que eu vou dar os próximos passos Para você se mover E a palavra vai dizer Que eles se movem para Moab E quando eles vão Naquela terra Que aparentemente tinha fartura Tinha morte Ele meleque O seu marido morre E a Bíblia vai dizer que Ele meleque Morre Mas Noemi não se levanta Mas hoje Eu quero declarar algo Sobre a sua vida Ele meleque Significa Deus é meu rei Talvez Você está sentado aqui Mas alguém na sua casa Está perdendo a direção Alguém na sua casa Está perdendo a rota Alguém na sua família Está embaraçado Com as coisas da vida Mas eu quero declarar Que hoje Deus está levantando Uma mulher que se posiciona Deus está levantando Hoje uma mulher que ora E talvez o teu marido Não entenda Teu filho não entenda Mas a atmosfera Da tua casa Vai começar a mudar Porque Deus está levantando Uma mulher Posicionada Posicionada E reconstruída A tua oração Vai alcançar O teu marido No trabalho A tua oração Vai alcançar A próxima geração A mulher Deus te chama Levanta E a bíblia E a bíblia vai dizer Que ele meleque morre Ela não se levanta Que leon Morre Ela não se levanta Seu filho Malon morre E a bíblia vai dizer Que então Noemi Se levantou Deus está dizendo O que mais precisa acontecer Para que você se levante Porque Deus Ele sabe Como tratar Eu e você Algumas pessoas Deus vai fechar A torneira Da vida sentimental Da vida familiar E as vezes Deus ele sabe Exatamente onde mexer Para nos colocar No lugar do brumo No lugar do alinhamento Para que você seja Posicionada Como o céu Quer te ver posicionada E Deus está dizendo Mulher É tempo de se levantar As dores Não geraram A morte De Noemi Mas promoveram Levantar dela Talvez você chegou Aqui debaixo De dores Talvez você diga Se eu contar A minha história Para você Jane Você não vai gostar A minha história É triste Mas eu quero declarar Que essa história triste Que você viveu Até hoje Ela não vai promover A tua morte Ela não vai promover Depressão Ela não vai promover Uma mulher paralisada Na dor Mas ela vai promover O teu levantar O teu posicionamento Ela vai promover Ao teu caminhar De volta ao Belém E a Bíblia diz Então ela se levantou Porque ela ouviu Que em Belém Voltou a teu fome Ei A questão Muitas vezes Não é se a pregação É boa As vezes a questão Não é se o culto Foi bom A questão é Como a gente reage Aquilo que a gente Tem ouvido do céu Deus está dizendo Mulher É tempo de reagir A pregação Que você tem ouvido Porque lá em 2 Timóteo Capítulo 3 Paulo vai dizer Para o seu filho Na fé Os últimos dias Serão dias trabalhosos Pessoas amantes De si mesmas Pessoas avarentas Pessoas irreconciliáveis Pessoas que fazem O que quer E lá No decorrer Do capítulo 3 Ele ainda diz assim E haverá tempos Que mulheres Vão aprender Aprender E aprender Mas não vão chegar Ao conhecimento Da verdade Porque não adianta Nada Ouvir Sem praticar Não adianta Nada Ouvir um belo sermão Sem você Tomar as decisões Necessárias Deus está dizendo Hoje É tempo de você Reagir Aquilo que você Tem ouvido do céu Porque quando alguém Resolve reagir Ela toca Na orla do vestido E há 12 anos Sangrava Mas não instantaneamente Ela é curada Quem reage E sabe que Jesus Está passando Começa a gritar Filho de Davi Tem compaixão de mim E as pessoas Que estão do lado Vão dizer Fica calado Mas entenda uma coisa As mesmas pessoas Que disseram Fica calado Foram as mesmas pessoas Que tiveram Que dar o recado O mestre Te chama Gente Vocês não estão entendendo Quem um dia Diz Deus não vai te ouvir Você vai precisar Pra quê? Você está orando Pra quê? Elas mesmas Vão ter que chegar Pra você E vão dizer Eu vejo que Deus É na sua vida Eu vejo que Deus É na sua história Eu vejo que a tua busca Valeu a pena Deus está dizendo Reage Cadê? Eu quero ouvir o som Das mulheres Que vão reagir Grita aí Fala Deus Eu estou aqui Eu não vim aqui Apenas desfilar Com o meu vestido Eu vim aqui Tocar as tuas vestes Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Legenda Adriana Zanotto